O nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar sobre a gripe. Qual a diferença entre a gripe A e a gripe comum? Você conhece os sintomas de cada tipo? Segundo a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, a gripe A vitimou 183 pessoas na região sul, causando 40 mortes no Paraná, 67 no Rio Grande do Sul e 76 em Santa Catarina no ano de 2012. Nós vamos conhecer as causas, os sintomas, os tratamentos, tudo sobre a vacina contra a gripe. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o médico pneumologista Paulo Goldenfun, do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Mas antes de eu iniciar a conversa com o doutor Paulo, nós vamos ver se as pessoas conhecem os sintomas da gripe A e da gripe comum. Vamos lá! A gripe A é mais intensa, dá forte, febre alta, repentina. É basicamente isso que eu sei. Olha, eu não sei porque eu nunca tive nenhuma das duas. Não, não, não conheço. Eu por enquanto não estou conhecendo porque já não estou sabendo nada disso, né? Só sei que está existindo, mas não sei qual é o sintoma, né? São dor de cabeça, febre alta, vômito e diarreia. Para mim, os sintomas são iguais, né? Febre, o resto eu não sei. Mais ou menos, não sei explicar, sim. Não lembro, deveria saber, mas não lembro, porque já foi tão trabalhado isso na televisão e tal, mas não lembro, assim. Ah, eu acho que é pior, né? Essa nova gripe, né? Pois é, aí a gente já vê, né, doutor Paulo Goldenfum, de que realmente as pessoas ouviram falar, o interesse não foi tão grande, eu ainda não tive, como é que eu vou saber? Quer dizer, esse desconhecimento leva a realmente ampliar esse número de casos? É, mas algumas pessoas foram bem, né? Passaram na prova, né? Deram uma lição direitinho, né? Deram uma lição direitinho. Exatamente. Os sintomas principais que nós não podemos esquecer, de todos os quadros gripais, seja a gripe A ou não gripe A, gripe comum, que também é muito importante, por isso que existe a campanha de vacinação há muitos anos, a gripe A nós temos desde 2009. E a gripe comum já traz consequências importantes, principalmente para os pacientes idosos, E muitas vezes a gripe comum, ela tem um complicador muito grande, exatamente, pela faixa etária. Exatamente, podendo ter complicações importantes, por isso a importância da vacina, porque além de proteger para a gripe, ela também protege para as consequências que a gripe traz, porque ela abre portas, pode levar o paciente a desenvolver um quadro bacteriano como pneumonia, e pode levar o paciente a UTI e a óptica. Claro, e a gente sabe que pneumonia em uma pessoa de 20 anos é completamente diferente do que pneumonia em uma de 65, 70, 75 anos. Exatamente. Doutor, afinal, as pessoas vão começar bem lá daquele iniciozinho, assim, o que é gripe? Gripe é uma doença viral que é diferente do resfriado. Ah, ok. Essa é a primeira diferença. Isso, o resfriado é uma doença autolimitada. A pessoa tem coriza, tem um mal-estar. Espirros. Espirros. E vai passar em dois, três dias. Ah, ok. A gripe não, a gripe é uma doença sistêmica. Ela tem sintomas muito importantes. Febre, dor no corpo, dores articulares, mal-estar intenso, cansaço, dóce. Ah, porque tem gente que relata assim, eu estou resfriada, mas estou com uma vontade de ficar na cama, de dormir mais tempo, de dormir de dia. E esse é um grande tratamento. Esse é um grande tratamento? O sono é um tratamento legal, doutor? O repouso é fundamental. O repouso para quem está gripado é fundamental. É aí que nós vamos recuperar a nossa energia. A gripe A já é uma doença mais grave, mais intensa, com muita febre. Então, aquele telespectador, ele tinha razão. Muita razão. Ele disse, eu só sei que ela é mais séria. Ela é mais séria, tem mais febre. A febre, normalmente, é em torno de 40 graus e não baixa com antitérmico. Isso para qualquer faixa etária? Para qualquer faixa etária. Ah, ok. E ela é de início súbito. Isso é um fato interessante. Ela começa subitamente, uma febre muito alta. Ela chega, abre a porta e entra? Entra, vai com tudo. E dá um mal-estar intenso, muita dor de cabeça, dá náusea, pode dar vômito, pode dar diarreia. E nós temos grupos importantes que podem ser acometidos pela gripe A, que são os idosos. Que é mais sério. Mais sério. Gestantes, puérperas, aquelas mulheres que estão em 30 a 45 dias pós-parto. Então, indígenas, crianças de 6 meses a 2 anos, portadores de doenças crônicas, diabéticos, hipertensos, pacientes portadores de doenças pulmonares crônicas, como asma, bronquite crônica, enfisema pulmonar, pacientes com doenças como AIDS, doenças autoimunes, reumatológicas. Então, todo um grupo de pacientes tem que ter um interesse e um foco importante na vacinação para evitar esse tipo de problema. Na verdade, nós, médicos, estamos pleiteando há muito tempo, junto ao Ministério da Saúde, que toda a população do Rio Grande do Sul, puxando a brasa para o nosso churrasco, seja vacinada. Veja que a procura pela vacina agora, nós já estamos quase encerrando a campanha, que provavelmente a campanha vai se prolongar. Mas antes de começar a campanha, nós já tínhamos um fluxo de pessoas se vacinando muito maior do que nos anos anteriores. No nosso, na Santa Casa de Misericórdia, onde nós temos um setor especializado em vacinas, se faz em torno de 100 vacinas dia. Para gripear? Para gripear. E o complicado... Que vem junto, desculpe, Isabel, que vem junto aos sorotipos da gripe comum. Ah, ok. Porque ela não é a vacina só para gripear. Todo ano essa vacina é atualizada, porque o vírus tem como característica sofrer mutação. Ah, ok. Ele se modifica geneticamente. Então, se precisa fazer vacinas atualizadas anualmente. A Organização Mundial da Saúde preconiza isso. Então, é importante que quem já fez ano passado, faça esse ano e faça ano que vem. Que faça sempre. Ah, certo. Então, a gripe A, a vacina já vem junto com a vacina da gripe? Com a vacina da gripe. É conjugada. É conjugada. Vai lá, já está imune para as duas coisas. Para as duas coisas. Vamos falar um pouquinho desse imunizar todo o Estado, né? Quer dizer, isso vai diminuir radicalmente a incidência. Claro, porque em 2012 nós tivemos óbito de pessoas que não faziam parte do grupo de risco. Essa é a nossa bandeira. Aí chamou atenção. Aí chamou atenção. Então, nós não estamos pedindo nada de absurdo. Nós estamos pedindo para que a população gaúcha seja vacinada. Para evitar o dessabor de ter uma morte não planejada em uma pessoa que não é grupo de risco. E me diga o seguinte, a incidência de contágio, um familiar pegou a gripe, a incidência de contágio, os idosos têm que ser... Ah, é muito grande. É muito grande, né? E o idoso, normalmente, ele tem, ele apresenta a doença de maneira mais silenciosa. Ah, e quando se manifesta já está agravado. Pode estar muito grave. Ah, ok. Principalmente o idoso, aquele que também, mais uma vez falando, tem problemas de doenças crônicas. Normalmente, com a gente, com o passar dos anos, vai se vivendo e vão aparecendo as doenças. Então, é difícil a gente pegar uma pessoa com mais de 65 anos, 70 anos, que não tem uma doença, uma hipertensão. Exatamente. É, alguma coisa já tem. Já tem. Então, isso tem que cuidar. A própria pneumonia, que é uma consequência da gripe, no idoso, ela pode ser silenciosa e se manifestar, por exemplo, com mudança de comportamento. A pessoa está mais quieta, o avô está mais quieto, o avô não está comendo muito, ou a avó está mais agressiva. Mudança de comportamento pode ser sinal de pneumonia. Ou seja, de uma infecção no corpo. Uma infecção no corpo, principalmente, uma infecção pulmonar. Tá. E me diga o seguinte, doutor, a questão familiar, o idoso se vacina, todas as pessoas de casa têm que se vacinar? Eu recomendo. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu, como médico pneumologista da escola da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, do pavilhão Pereira Filho, a minha recomendação é vacinar a família. As minhas três filhas, a minha mulher, são vacinadas. As pessoas que trabalham na minha casa, são vacinadas. Ou seja, aquele reduto familiar está imunizado. Está imunizado. Isso é benéfico para toda a população? Para todo mundo. Porque elas circulam por tudo quanto é lugar também. E também isso serve como barreira. Ah, ok. Forma barreira. Forma uma barreira. Doutor, vamos desmistificar um pouco mitos e verdades sobre a gripe e sobre os sintomas da vacina. Tem gente que eu já ouvi dizer, ah, eu não tomo a vacina porque diz que dá a gripe em 15 dias. Isso é um mito, né, doutor? Isso é um mito. A única contraindicação é não pode tomar a vacina, não pode fazer a vacina quem é alérgico a ovo de galinha. Porque a vacina é desenvolvida e produzida através do embrião do ovo. Então, quem é alérgico a ovo não pode se vacinar. Isso é um fator importante. E nos ambulatórios, nos centros de saúde, eles perguntam? Eles perguntam. É para perguntar. É, para perguntar, né, doutor? A orientação é essa. E muitos pacientes passam no consultório, passam pelos médicos, fazendo esse tipo de questionamento. E a pergunta que se faz inicial é, tu és alérgico a ovo de galinha? Isso é importante. Mas a vacina é um vírus atenuado que tu recebes no teu organismo. Isso vai fazer com que o teu sistema imunológico desenvolva uma memória. E essa memória tem que ser atualizada todo ano. Claro. Então, a gente vai desenvolver a memória àquela proteína daquele vírus. Essa memória é boa, mas ela não é infalível. Não. Se eu não reforçar ela todo ano. Exatamente. Como a nossa memória, né? Tá certo. É isso aí. Memória. Tem que reforçar. Tem que reforçar. Então, assim, a vacina não dá gripe. Muitas vezes se tem a coincidência e o azar de estar começando um processo gripal no dia que vai fazer a vacina. E vir a desenvolver a gripe dois, três dias depois e culpar a pobre da vacina. A vacina não tem culpa, viram, gente? É que a gente já estava com o vírus da gripe, mesmo sem ter se manifestado. A medicina hoje caminha em genética e em imunologia. Maravilha. Nós não podemos voltar mais atrás. Claro. Graças a Deus, né? E a gente está seguindo para frente e muito rápido. O pessoal está realmente se atualizando. A gente vê que as pesquisas avançam. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Só a metade do programa. A gente já tem a metade para conversar. Pois é, nós estamos voltando aqui. Temos mais da metade do programa para a gente trazer informações. Porque informação, conhecimento é mais vida com mais qualidade. Sempre falo isso aqui, não vou cansar de dizer isso. Quantas pessoas a gente, com este programa, está prevenindo que fiquem gripadas, está incentivando para que se imunizem, para que o Estado ganhe, para que toda a população ganhe, para que a sua família também seja beneficiada. E eu converso, então, continuo aqui conversando com o médico pneumologista Paulo Gondenfum, do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Doutor Paulo, a gente já deu bastante informação, aumentou o conhecimento das pessoas em casa, mas eu queria iniciar esse segundo bloco com a prevenção. E a prevenção, principalmente, além da vacina. Não é só a vacina. Que prevenção eu devo ter, ou que tipo de prevenções eu devo ter, que estratégias utilizar, para me beneficiar, doutor? Muito bem, Isabel. Boa pergunta. Nós temos que tomar atitudes bem simples, mas com muita repercussão e muita importância, e que pode evitar uma série de complicações. Por exemplo, lavar as mãos. Quantas vezes você, em casa, lava as mãos por dia? Isso é muito importante. Por quê? Porque a doença se transmite pela tosse, pelo espirro. Muitas vezes a gente bota a mão na frente e nós cumprimentamos as pessoas. A mão é um vetor da doença. Ônibus, trem, pessoal da grande Porto Alegre que usa o trem Zurb. Quem pega ônibus, quem anda de lotação, está sempre colocando a mão... Me chama a atenção escada rolante, doutor. Escada rolante. De todas as idades. Exatamente. Põe a mão aqui no corrimão da escada rolante, vai indo até lá o fim com a mão no corrimão. E bota a mão na boca, coça o olho, coça o nariz, é a porta de entrada. Então, lavar as mãos com frequência, seja com sabonete, com sabão, com álcool gel, tão difundindo álcool gel. Álcool gel é muito importante, não tenha dúvida. Mas água e sabão também é muito importante. Então, isso é uma atitude de prevenção de saúde nessa época do ano. Outra coisa importante, quem tem filhos adolescentes... Ah, ok. Cabelo molhado. Eles não saem de casa sem estar com o cabelo molhado. Sim. Isso faz com que haja uma quebra de barreira dos mecanismos de defesa do corpo. Nós temos que... Ah, o organismo fica mais sensível. Fica mais sensível. Ah, ok. Então, nós temos que cobrir as extremidades. Pés, mãos e cabeça. Por isso que, nos Estados Unidos há muitos anos, mas aqui já estão colocando, toquinha no recém-nascido. Mas, claro... Nasceu, bota toquinha. Me chama a atenção, tem algo a ver. É onde se perde muito calor. Ah, perde o calor corporal. Perde o calor corporal. Com o cabelo molhado, está perdendo muito. E resfriu, resfriamento do corpo. É muito comum nós pegarmos pacientes e dizer, olha, eu tomei um banho de chuva e segui caminhando, segui trabalhando. O banho de chuva, molhar o corpo, isso faz com que se perca a defesa do organismo. E aí, baixa a imunidade e a bactéria que está sempre em contato com a gente, só que ela está em equilíbrio. Ela entra e provoca infecção. Então, atitudes importantes, lavar as mãos, não sair com o cabelo molhado, não dormir com o cabelo molhado, acordar e ter aquele chinelinho de borracha do lado da cama, não botar o pé no chão logo ao acordar, sempre usar calçado com solado de borracha. Por quê? Porque isso isola o frio e a umidade que vem do solo, o solado de borracha. A mulher adora a bota no inverno, mas vamos comprar as botas com solado de borracha. É o isolante mais eficiente. Espetacular. Ah, tá. Doutor, e a questão de ventilação da casa? Excelente. De abrir as janelas. Tem gente que passa a semana sem abrir a janela porque tem vento, daí tem vento, dali tem muito sol. O que que acontece? Nós temos a tendência no inverno a ficar em ambientes fechados. Isso usando o ar, o mesmo ar para várias pessoas. Então sempre tem que ter um espaço na janela aberto para que haja a troca do ar. Não precisa janela toda aberta. Não. Olha o que o doutor está dizendo. É realmente... Tem que trocar o ar. Tem que renovar o ar. Isso em creche, isso em casa de repouso, como se falava... Em salas de aula. Sala de aula. No ônibus. O ônibus é muito comum. Todas as janelas fechadas nas... Abre um pouquinho. Exatamente. Nas lotações, todas as janelas fechadas. Abre um pouquinho. Vamos renovar o ar. Isso é a atitude simples de fazer. E que tem um resultado muito importante. E a alimentação, doutor? A questão de tomar bastante água, a questão de tomar sucos e de uma alimentação mais saudável é fundamental? Fundamental. E também alimentos quentes. Ah, ok. A sopa da vovó. A sopa, as sopas, né? A cancha. A gente tem que ter esse costume. A gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos. E o inverno lá foi muito rigoroso. Ele vem para cá. Tudo que acontece lá em cima, no hemisfério norte, no começo do ano, vai vir para cá. E a gente não sabe se vem antes ou depois, né? E ainda mais no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não vem antes. Aliás, um representante do rei da França, na época da colonização, que se chamava Santiler, nós temos um parque. Uma escola Santiler, exatamente. O Santiler, ele veio mapeando o Brasil. Quando chegou no Rio Grande do Sul, ele mandou uma carta dizendo, bom, aqui vamos esquecer. Aqui não vale a pena investir, porque aqui o clima muda a todo momento. Nós vamos ter o mesmo clima quatro vezes, quatro climas no mesmo dia. No mesmo dia. Isso aí já se sabia em 1500. Olha aí. A roupa. Também é uma atitude importante. Se agasalhar demais, doutor, porque eu vejo principalmente os idosos, sabe? Começou em maio um friozinho, já entram, começou em abril, qualquer ventinho que deu em abril, já se cobriram todos, botaram um casaco. Mas eu acho melhor isso do que menos roupa. Então vamos falar isso para as pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso mestre, o doutor Bruno Palombini, sempre nos ensinou. Então, síndrome da cebola. Bota bastante roupa e eu vou tirando. Começa a tirar e começa a botar. De manhã é frio, você sai cedo de casa, se agasalhe. Durante o dia em que vai aquecendo a temperatura, em torno do meio-dia até as três da tarde, fique um pouco mais à vontade. Mas não esqueça que depois vai começar a resfriar, vai começar a diminuir a temperatura na hora de ir embora do trabalho, da escola, enfim. Põe de novo. Põe de novo. Ah, ok. Doutor, eu quero saber ainda uma pergunta importante, porque tem muitos, milhares de pessoas que trabalham em ambiente completamente fechado, com ar-condicionado, o ano todo. Numa época em que a gripe está se espalhando, ficar quatro, seis, oito horas, muitas vezes, com pequenos intervalos, naquele ambiente com ar-viciado e ar-condicionado, prejudica? Prejudica. O ar-condicionado, aquele de parede, aquele da caixa externa, o antigo ar-condicionado, não o split, ele troca o ar. O split não. Ah, e aquele... Aquele era melhor. Era melhor? O split, ele usa o ar, o mesmo ar do ambiente. Agora estão surgindo aparelhos novos, com split, em que... Voltando àquela tecnologia. Com aquela tecnologia de renovação de ar. Então, tem que cuidar muito o filtro do ar-condicionado. Principalmente em repartições públicas, que tem ar-condicionado central. Eu recebo muita queixa disso no consultório. O ar lá na minha repartição é muito gelado, o ar fica na minha frente, ou a gente vê que o filtro está sujo. Então, pelo menos duas vezes por ano, tem que se limpar o filtro do ar. Mesmo os de casa? Mesmo. Quem tem esse? Qualquer tipo de ar-condicionado. Qualquer tipo de ar-condicionado. Tá. E procurar ventilar os ambientes. Isso é fundamental. Doutor, a gente falou também dos sintomas, né? Tem sintomas mais silenciosos. Para os idosos, tem sintomas que são, assim, mais visíveis, perceptíveis já para os familiares, de que nessa época o idoso não fez a vacina, está ficando assim. Ele não deve não ter feito a vacina, né? Façam a vacina. Mas, por N razões, esse idoso ainda não fez a vacina. Que sintomas chama a atenção? Vamos voltar a esse assunto. Eu acho que nunca é demais, né? Não, é muito importante. Prestem muita atenção nos idosos. Apetite. Ah, ok. Comportamento. Uma das primeiras coisas que mostram que o idoso está sofrendo alguma doença, está cometido de alguma doença, é a perda de apetite. Começa a comer menos. Começa a ficar quieto, mais parado, pode começar a ter falta de ar para pequenas tarefas. E o contrário também, o contrário também de mais agitado? Quando há mudança no comportamento, tem que prestar atenção. Normalmente, eles recebem uma série de medicamentos, tem que ver se os medicamentos estão sendo administrados adequadamente, se não está tendo interação entre os medicamentos. Mas prestar atenção em mudança de comportamento de paciente idoso, isso é muito importante. Perfeito. Doutor, estamos no último minutinho do programa. O senhor quer dar alguma recomendação, alguma solicitação para o pessoal? Quero te agradecer a oportunidade em meu nome e em nome da Santa Casa. E quero dizer para o povo que não tenha medo da vacina. Que procure fazer a vacina, provavelmente vá se estender. Quem não fez ainda? Quem não fez, pode procurar o centro de saúde. As pessoas que estão em casa, os idosos, que não podem ir até o centro de saúde, o centro de saúde vai até a residência. E outra coisa, pessoal, essas medidas importantes de lavar as mãos, não sair com o cabelo molhado, não resfriar o corpo, proteger pés, mãos e cabeça, nunca é demais. Uma manta no pescoço, isso é fundamental. Maravilha. Doutor, muito obrigada também. Nós agradecemos muito toda essa informação, porque é mais vida com mais qualidade. Vamos terminar, o senhor me dê aqui a mão esquerda, vamos terminar de mãos dadas, porque assim é que a gente consegue vencer os problemas. Inclusive esses vírus aí que estão nos incomodando nessa época do ano, né? Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham sempre. E viva bem, porque a gente merece, né?